Presidente, vereadores, as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Quero começar com os eventos que participei do aniversário da cidade de Jacareí. Aí estamos o pessoal, a Fátima, inclusive ela trabalha na Santa Casa, a Inês, também ali o pessoal que ficou na Turma da Pamonha. Um grande evento, que é a Festa do Milho no Jardim Colônia. O vereador Arildo estava lá, o deputado Marco Aurélio, o prefeito, teve a missa às 10 horas e depois a festa, os comes todos com o milho, muito gostoso. E é uma festa que está crescendo muito, então vários bairros de Jacareí vão lá prestigiar e até fora da cidade mesmo, já estão prestigiando, esperando sempre na festa, no mês de Jacareí, a Festa do Milho no Jardim Colônia. Muito uma organização, muito com as pessoas ali do bairro, da comunidade. E várias festas, vários eventos acontecendo também. Também é a Seresta, participei da Seresta, Darcy Reis, que foi ali no Clube da Saudade. O vereador Itamar também esteve ali, o deputado Marco Aurélio. E foi uma homenagem à senhora Esther Rosado, professora, membro, acadêmica, membro da Academia Jacariense de Letras. Muitos cantores, cantores de Jacareí, dando um show ali nas músicas, nas interpretações. Também, essa semana passada, teve a abertura do concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, que a abertura foi em São Paulo, lá no Teatro São Pedro, em São Paulo. E quarta, sexta, teve as apresentações com o concurso. E sábado, a premiação com o jurado internacional, o jurado da França, Grécia, Itália. Então, é a primeira cidade, a única cidade no Brasil com esse tipo de concurso lírico. A Dalvis Pair também faz parte, é nossa aqui, de Jacareí, fez parte do jurado. Os cantores, não sei nem como eles escolhem, porque são ótimos todos. Segunda-feira, mais uma apresentação, dia 14, no Educa Mais Centro, o Clube dos Blues, que eles vão dar um show de blues, e vem um norte-americano, um guitarrista, se apresentar no Educa Mais, segunda-feira, às 20h. Dia 26 e 27, mais duas apresentações da peça Cora Coralina, que é um projeto que foi patrocinado pela Fibria, que é da LIC, que é a Lei de Incentivo Cultural. Então, a peça foi para Curitiba, no maior festival de teatro do Brasil. Então, foi representada com a peça, tem a Ana Maria Montana, Montana, Montana não, Maturana, Maturanu, que é ela que faz o monólogo da peça, e a Marilda Carvalho, que é a produtora cultural. Então, o Jacareí está bem representado aí pelos estados, e dá os parabéns mesmo pela prefeitura, a Sônia Ferraz, presidente da Fundação Cultural, com todos esses eventos acontecendo. E os shows, o povo prestigiando e lotado os shows, com muita segurança e tranquilidade, que foram os shows. E outra coisa bem legal, que abriu agora, dia 7 de abril, as inscrições estão abertas para 800 vagas, para várias oficinas, teatro, música, artesanato, capoeira, violão. Então, pode-se encontrar, as informações estão no site da prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. E a inscrição pode ser direta ali na Fundação Cultural, na Diretoria de Cultura, ali na Praça Raul Chaves. E o telefone pode ser o 3953-7497. Então, a Fundação Cultural, com a presidente, Sônia Ferraz, está de parabéns, com muitos eventos, muita coisa boa acontecendo. Essas oficinas para os jovens, para toda a idade, mas para os jovens terem uma atividade, um aprendizado, novas até profissões, porque ali tem artesanato, tem arraiolo, tem de tudo. O próximo, o ano passado, eu fiz um ofício para o prefeito, apesar que não era muito a hora de fazer o ofício, porque é sobre a Zona Azul. Como tem um contrato, a gente não mexe no contrato, mas fiz uma indicação e repeti o contrato, a indicação pedindo a isenção, isso é pedido de muitos moradores daqui, isenção da tarifa da área azul para pessoas com deficiência e para os idosos. E também fiz a indicação sobre esse assunto para ser o tempo fracionado, o tempo de estacionamento. para, vamos dizer, exemplo, de 10, 15 minutos, que hoje é só a partir de 30 minutos. Como tem agora, expira o prazo, encerra da empresa da Zona Azul, é hora de a gente pensar e mandar essas indicações para o prefeito para fazer um estudo e colocar no novo contrato, no novo contrato da empresa que entrar. E vocês acho que têm visto por aí as agentes da Zona Azul entregando folhetos, estão colocando nos carros e o folheto, que é um novo tipo de pagamento para o estacionamento. Então podemos fazer como? Isso começou agora 31 de março. Você entra no site www.vagainteligente.com.br, não sei se a maioria já conhece, faz o cadastro do carro, que o cadastro é a placa, e o CPF do motorista. Aí ele tem dois jeitos. Fazendo o cadastro, ele pode ligar na central, que é no 3961 3048, ele já vai falar a placa e o CPF dele, e nesse cadastro que ele fará, ele já pode pôr o valor que ele quiser, 10, 20, 30. Vai falar, vereador? Só reforça. Está programado para eu falar também, vereador. Parabéns pela explanação. Mas pode reforçar, porque na sua hora, às vezes na TV câmera alguém me vê, depois na sua hora alguém vê você. Então eu acho que é bem legal, porque você fazendo o cadastro, você põe o valor que quiser. Aí, nesse cadastro, você pode ligar para a central. No 3961 3048, o atendente vai falar com você, e já confirma a placa, confirma o CPF, e já põe o tempo que você quiser. Ou você, pelo celular, que também é bem legal, você já está na vaga, pelo celular você faz, baixa o programa, vaga inteligente, clica no programa, identifica a sua placa e o CPF, e põe o tempo que você quiser. Já expirando esse tempo, vai apitar o seu celular, você entra no programa novamente, e põe o tempo que necessitar de ficar nessa vaga. Isso é bem legal, porque você facilita, não precisa ter as moedas que ninguém tem, você corre no comércio para trocar moeda, é aquela correria. Então, isso é a modernidade, a tecnologia chegando aqui. Jacareí, uma das poucas cidades aqui do Vale, Pinda já faz, então, Jacareí está com a novidade aí na área, na zona azul. Quero também agradecer aqui, vamos ver se dá tempo, eu fiz um ofício, mas não sei se pode pegar essa foto aqui, quero agradecer à Secretaria de Infra pelo serviço que fez ali na estrada do Varadouro, mandei um ofício, não fizeram ainda toda, que vai até quase já na estrada velha, mas chegaram já um bom pedaço, passaram máquina, está bem legal ali, muitos buracos na estrada do Varadouro. Então, já começando ali no comecinho, onde vai ser a Fapija, pegando a igreja de São Benedito e vai até a cerâmica, mas ainda não fizeram toda a estrada, mas já fizeram um bom pedaço da estrada. Então, já agradeço à Secretaria, mas estou acompanhando para fazer até o final, que é um pedido dos moradores e quem usa a estrada do Varadouro. Rapidinho, meu tempo está terminando, quero falar que estou acompanhando as obras ali da rede de esgoto, na Nilo Máximo, que pega o Jardim Pitoresco e o Parque dos Príncipes, que é uma obra bem legal do SAI, que pega a região leste de Jacareí. Então, vamos pegar umas 90 residências que vai coletar esse esgoto e já vai levar até a central de a estação de tratamento de esgoto. Então, para os moradores, é uma obra, um benefício muito grande, que está... Essa obra é muito grande, a duplicação da avenida, dois piscinões, e agora essa coleta de esgoto do Jardim Pitoresco e Parque dos Príncipes. Meu contato rapidinho, já estourei o tempo, mais 3955-2203, com meus assessores e comigo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.